Hello, pessoal do quarto ano, amiguinhos e amiguinhas, tudo bem com vocês? Hoje, mais uma vez, a teacher não está presente com vocês. Aliás, nem vocês estão na escola, né? Vocês estão assistindo a aula em casa. Como é que tá? Tá dando pra acompanhar tudo direitinho? Sim, vocês são muito espertos, inteligentes. Eu sei que vocês estão fazendo tudo direitinho. Eu fico muito feliz com isso, viu? Eu sei que vocês estão aí, estão com a ProMarsília, né? O pessoal da tarde já é com a professora Marcília, mas o pessoal da manhã tá com a professora Marcília, por enquanto. Eu sei que vocês têm se preocupado com a ProMirian, têm orado por ela, não é verdade? Eu fico muito feliz de saber, né? Eu soube que a ProMirian está se recuperando e logo, logo ela volta também, pessoal. Bom, pegaram o livro pra fazer a aula de inglês? Cadê o livro? Frizz? Todo mundo já pegou? Vamos lá, então. Vamos abrir na página 19. Vamos? Todo mundo abre na página 19. Bom, hoje nós vamos ter um momento de reflexão, sabe do quê? Sobre a importância de economia da água. Sabia que aqui em casa tem uma pessoinha que às vezes fala pra mim da economia da água? Mãe, fecha essa torneira! Você tá ensaboando a louça? Não pode deixar a torneira ligada. Pois é. Essa é a importância que nós temos que ter. Essa é a importância com a água, o desperdício da água. Eu não sei, mas acho que tem alguns dias que não chove, não é? Hoje não choveu. Fez um calor muito grande, mas não choveu. E eu sei, né? Eu sei que a água é muito importante pra encher os rios, os reservatórios, pra que a água chegue até a nossa casa. Não é verdade? E nós temos que tomar cuidado. Além do cuidado com a água, tá? Nós também temos que ter cuidado com o meio ambiente. O que seria o meio ambiente? A natureza, os rios. Vocês não veem que às vezes tem alagamentos, né? Enche de água, pessoas perdem coisas das casas. Por quê? Porque muitas pessoas jogam sofá, geladeira, móveis, em beira de rios. E aí os rios transbordam e essas coisas começam a flutuar pelas ruas. E assim vai, vai enchendo, enchendo, enchendo. Até que essas pessoas acabam perdendo tudo que tem em casa. É muito triste, não é? Bom, vamos dar uma olhadinha nessas palavrinhas aqui. Vocês precisam responder com yes ou no. Aí a consciência é de vocês. Tá bom? Você vai responder de acordo com a sua consciência. Vamos lá? Então, tá escrito aqui. What do you do at home? O que você faz em casa? Take care of nature. Cuidando da natureza. Cuidar da natureza. Primeiro, tem um menininho em frente ao rio. E diz assim, garbage in the rivers. O que seria garbage in the rivers? Lixo nos rios. Você joga lixo nos rios? Você joga aquela garrafinha que você acabou de tomar água, passando assim pelo rio e... Passou pela janela? Passou pelo rio, joga pela janela? Como eu disse, a resposta vai da sua consciência. Mas o certo é você não fazer isso. Tomar banho demorado. Você toma banho demorado? Você toma um banho bem demorado? Isso também não pode acontecer. Você desliga? Turn off the water while you're brushing your teeth. Você desliga a água enquanto você está escovando os dentes? Eu esqueço, teacher. Vamos lá? Pensando você. Desliga ou não desliga? Turn off the faucet while washing the dishes. Ih, esse aqui é pra mim. Você deixa ligada a torneira enquanto você está lavando a louça. Quem aqui já lava a louça? Deixa eu ver. Levanta a mão aí. Quem já lava a louça e ajuda a mamãe? Aqui em casa, a pequena minha ajuda, viu? Ajuda. Ela ajuda muito. Ela ajuda muito. Bom, então você coloca no aqui. Você não pode deixar a água ligada enquanto você está lavando a louça. Use a broom, not a hose to clean walkways. Ó, você tem que usar primeiro, né? Uma vassoura pra tirar os lixos, pra depois usar uma mangueira. Você já viu gente usando mangueira pra jogar o lixo pra entupir os ralos, essas coisas? Não pode. Do not leave faucets leaking. Não deixar as torneiras pingando. Você faz isso? Você fecha as torneiras? Sim, você precisa fechar. Precisa fechar as torneiras pra que as torneiras realmente fiquem, né? Fechadinhas ali e não derrube nenhuma gotinha. Porque cada gotinha dessa que fica ligada por horas, imagina quanto de água que não gasta. Então, quando você passar em um lugar e você ver uma torneira aberta, turn off. Turn off. Tá? Desligue a torneira. Tá? Vire a torneira. Agora, vire a sua página e... Para a página 21. Aqui, nós vamos completar... Lembra que lá na página... Deixa eu ver qual foi. Na página 17, nós falamos como que eram as estações nos Estados Unidos e no Brasil. Nesse exercício aqui, nós vamos fazer com as estações dos Estados Unidos. Então, letra A. Eu tenho um snowman, que é um boneco de neve. Qual que é a estação do boneco de neve? É o fall, summer, spring ou winter? Deixa eu revisar com vocês essas... Aqui, ó. Olha aqui. Fall... Tá ao contrário, né, gente? Mas vocês vão entender. Fall é o outono. Summer é o verão. Spring é a primavera. E o winter é o inverno. Ó, já ajudei bastante, hein? Então, primeiro aqui, tem o quê? O snowman. Aí, você vai colocar o que é o inverno. Depois, eu tenho flowers. I have flowers. Where's the flowers? What's the season for the flowers? Qual é a estação do ano das flores? Então, você vai colocar aqui. Opa! Quase que eu falei. Quando é verão. Olha que bonitinho aqui. Esses brinquedinhos de fazer castelinho de areia. Então, você vai à praia. Você curte as coisas. E isso aí é o verão. Qual é o verão? É o fall? É o summer? Spring ou winter? E, por último, é o outono. Olha que linda essa imagem, gente. É quando as folhas, elas ficam amareladas e logo começa um ventinho e essas flores acabam caindo no chão. Bom, depois de você colocar as estações aqui, desse lado esquerdo, você vai colocar aqui do lado direito os meses que vai durando as estações do ano. Eu vou dar uma dica pra vocês. Aqui, esse primeiro, começa com december. Aí, você vai fazer na ordem, tá? Você vai colocar aí. E o último vai ser november. Ó. Começa com december. Olha aqui, ó. Aqui. December. Tá? E o último, aqui embaixo, é november. Então, você vai colocar as ordens dos meses. De três em três meses acontece que cada um é a sua season. Tá bom? Bom, por hoje é só. Tá bom, meus amores? A teacher está com saudade. Tenho muito, 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 muito o que ainda ensinar pra vocês durante esse ano. Eu espero que logo, logo possamos estar juntos novamente. Mas, se não for, a teacher vai continuar aqui, passando tudo pra vocês. Estou à disposição. Papai, mamãe, responsáveis que estão assistindo junto esse vídeo. Se precisarem, qualquer informação, pode falar com a ProMarsília ou com a ProMirian. Elas podem repassar o recado pra mim. Qualquer coisa, pode pedir meu telefone pra elas. Não tem problema, tá bom? Se vocês precisarem falar comigo, tiverem dúvidas, podem falar. Eu estou completamente à disposição da família também, caso vocês precisem de ajuda. Se por acaso tiver alguma outra informação relevante sobre o colégio ou sobre alguma questão didática, alguma coisa, tiveram alguma dúvida também, as nossas coordenadoras, a nossa coordenadora e a nossa orientadora também está à disposição de vocês. Tá bom? Crianças, I love you. Thank you so much for coming and watching this video. Ok? Bye, bye. See you.